Fala meus amigos, muito boa tarde, aqui é o vereador Gilmar, hoje eu estou aqui em Brasília, juntamente com o nosso prefeito Massarinho, nosso vereador Pedro Anílio, vereador João Leite, estamos aqui reivindicando mais emendas, demandas para o nosso município, estamos sendo muito bem recebidos pelos nossos deputados federais, nós temos agenda com o nosso senador também, tenho certeza que nós levaremos grandes novidades e conquistas para o nosso município. Então é isso aí, prefeito? É, meu irmão, é isso aí, está aqui com a primeira vez em Brasília, aqui no deputado federal, aqui, acompanhado com os vereadores, trabalhando junto, obrigado, que Deus abençoe, estamos juntos aí, para levar recursos para João Leite.